Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos por estar aqui, né? E... eu vou tocar uma música que se chama... A Dianna Nessa Fai, Ben Smith. E eu gostaria de agradecer a minha irmã aqui, que sempre me apoia, sempre por estar aqui. Eu gostaria de dedicar essa música a uma amiga minha. Como de costume, eu sempre dedico a música, né? A Kelly, de Sorocaba. E eu espero que vocês gostem. Queria apresentar aqui pra vocês o nosso ecletista, o Cavalo de Troia. Aliás, professor amigos, e eu gostaria que você continue degeneration. E eu vou deixar aqui para o seso. OK! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL